Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Se inscreva no canal, dê um gostei aí no vídeo, pessoal. Você que está assistindo esse vídeo agora, não se esqueça de dar um gostei, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, seus grupos, no WhatsApp, no Facebook. Compartilhe o vídeo, vamos levar a Palavra de Deus ao máximo de pessoas possível, ok? Vamos ler aqui hoje o versículo 89 do Salmo 119. Se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esqueci dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda a perfeição vi limites, mas a teus mandamentos é amplíssimo. Olha só que bacana! Se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que teria perecido na minha angústia. Meu querido, não sei por qual situação complicada você passa na sua vida, mas de uma coisa é certa, você ainda está vivo, você ainda está de pé, porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. Por mais tribulosa que esteja a sua vida, por mais atribulosa que esteja a sua situação, mesmo assim, Deus está do seu lado. Deus está permitindo você passar por esta situação complicada, porque Ele quer que você mesmo tire as conclusões de quem você é, do que você é capaz. Porque Deus nos deixa passar por situações complicadas, para você mesmo saber das suas capacidades. Porque uma pessoa que não tem problemas, não tem lutas, não tem dificuldades na vida, ela não sabe das capacidades que ela tem. É como um boi e como um cavalo. Se o boi soubesse da força que ele tem, nenhum ser humano o domaria. Se o cavalo soubesse da força que ele tem, nenhum homem montaria sobre ele. E não é isso que Deus quer que nós sejamos, como um boi, como um cavalo, que tem tremenda força, mas não sabe que tem. Deus está permitindo você passar por situações complicadas, para você mesmo sair dela. Ele vai te ajudar a sair dela, mas Ele quer que você conheça as capacidades que você tem de sair e de vencer os problemas. Porque se Deus te ajudar 100%, você continuará sendo incapaz. Ele está te dando esses problemas, para que você possa exercitar as suas capacidades, a sua inteligência, o seu conhecimento, a sua força física. É por isso, meu amigo, que você está tendo esses problemas. É justamente para você ver quem é você e do que você é capaz. Olha que Deus maravilhoso. Um Deus que nos deixa conhecer as nossas capacidades e os nossos limites. Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.